Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Agora há pouco, o presidente Michel Temer fez um balanço da gestão dele durante a sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que marca a abertura dos trabalhos da instituição para este ano. Entre os destaques, Temer lembrou da reforma trabalhista e das medidas adotadas pelo governo para retomar a geração de emprego no país. Nós temos que trabalhar muito ainda no Brasil para incentivar exatamente a empregabilidade. Incentivar a empregabilidade significa incentivar a iniciativa privada, porque é interessante, muitos e muitos me diziam, olha, você só protege os empresários, etc. Isso não pode acontecer. E eu disse, muito bem, quem é que vai dar emprego? De fora a parte dos grandes empresários, igualmente, como lembrou a FIFI, o pequeno e micro empresário, que tem um papel fundamental no nosso país. Muitas vezes um micro empresário contrata um empregado, dois empregados, e fortalece significativamente o combate ao desemprego no país. Ainda durante esta tarde, o presidente acompanhou a assinatura de um memorando de entendimento entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a empresa Siemens. Segundo o acordo, a empresa deve investir cerca de um bilhão de euros no país, triplicando o investimento nos próximos cinco anos em áreas como infraestrutura e saúde. O presidente Michel Temer lembrou que a empresa já está no Brasil há mais de 150 anos e que um acordo, neste momento, mostra a confiança dos empresários em investir no país. É claro que o empresário, como sempre, ele faz um planejamento a longo prazo, como ficou aqui mencionado. Mas ao fazer a previsão a longo prazo, ele leva em conta as potencialidades do país e o que está acontecendo naquele momento. Porque se aquilo que estiver acontecendo naquele instante no país não for de molde a revelar as potencialidades no futuro, nenhum empresário faz investimentos. Então, digamos assim, até quero deixar para o Alencar Burt o agradecimento pela oportunidade de ter vindo aqui e falar a todos os empresários, mas especialmente pela felicidade de encerrar este ciclo no dia de hoje com estes investimentos vultuosíssimos do Brasil. Se não me engano, ouvi falar que ao longo do tempo, não só das imens, mas de outras coligadas, poderá haver um investimento de mais de 50 bilhões de euros. De modo que esta é uma notícia muito alviçareira para o nosso país. Isto tudo confirma que o Brasil tomou o caminho do desenvolvimento. Agora, ele não retorna o Brasil, não é uma figura, digamos assim, hipotética. O Brasil vive do seu governo e dos seus empreendimentos e dos seus empreendedores. Então, quando o governo toma determinadas medidas e os seus empreendedores compreendem essas medidas e avançam nelas, caminham nelas, é sinal de que o nosso país retomou realmente o crescimento. E para isso, nós trabalhamos, digamos, trabalhamos duros nesses últimos 22 meses. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, assumiu hoje no Panamá a presidência da diretoria executiva do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. Esta é a primeira vez que o Brasil ocupa o cargo máximo na diretoria. Durante a posse, Diogo Oliveira disse que a prioridade é fortalecer as ações do banco no apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e a integração dos países da região. Nas redes sociais, Diogo Oliveira disse que é importante notar que o CAF está ampliando a importância como provedor de financiamento externo ao Brasil. Segundo ele, pelos desembolsos realizados em 2017, o CAF já ultrapassou o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial. Para Diogo, trata-se de uma notícia muito importante, porque permite ao Brasil ter uma maior diversificação de fontes de financiamento. O Ministério da Saúde quer vacinar 10 milhões de jovens e adolescentes contra a meningite C e o HPV. Devem ser vacinados contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Já contra a meningite C, o público-alvo são os jovens de 11 a 14 anos de idade. Laysa foi com os pais ao posto se proteger contra o HPV e vai voltar para tomar a segunda dose. Para me prevenir das doenças e tal. Já a Camília ainda não se vacinou contra o HPV, mas sabe que é importante. É melhor tomar vacina do que ficar doente. Caio Vitor foi a um posto tomar vacina da febre amarela. Aproveitou para atualizar sua carteira de vacinação e se imunizou contra o HPV e meningite. Eu vou voltar para tomar a segunda dose. E para alertar jovens e adolescentes como Caio, a Laysa, a Camille e também os pais sobre a importância da vacinação contra o HPV e meningite, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária inspirada nos seriados de TV. Prepare-se, porque a nova temporada de vacinação já começou. Mas diferente das séries de TV, aqui os vilões que colocam sua vida em risco são de verdade. E a melhor forma de se proteger é tomando a vacina contra o HPV e meningite-C. A meta do governo é vacinar 10 milhões de crianças e adolescentes até o fim do ano. E para isso vai contar com a ajuda das escolas, que vão poder realizar campanhas de vacinação. Agora com o posicionamento do MEC, favorável, orientando as escolas a proceder à vacina, acho que isso vai ser um ganho muito grande. Vai caber agora o gestor municipal de saúde e de educação estabelecer um planejamento e ir para as escolas para a vacinação. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível que pode ser prevenida por meio da vacinação. Mais de 50% da população brasileira convive com vírus que pode causar vários tipos de cânceres, como o do colo de útero nas mulheres e o câncer anal. Para diminuir essa incidência, devem ser vacinados contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E para estar totalmente protegido contra a doença, é preciso tomar as duas doses da vacina, com intervalo de seis meses entre uma dose e outra. Então, indiretamente, ao se vacinar o adolescente, você está protegendo o adulto. Já a vacina contra a meningite C deve ser tomada por meninos e meninas de 11 a 14 anos. A meningite C é uma doença grave, transmitida por bactéria, que pode levar à morte. Entre os principais sintomas da doença estão febre alta, dor de cabeça, sentença, náuseas, vômitos, rigidez na nuca e algumas vezes manchas na pele. Em crianças pequenas, há também o abaulamento da fontanela. Apesar de grave, a meningite bacteriana tem cura, desde que diagnosticada rapidamente e tratada com medicamento apropriado. Desde o ano passado, já foram vacinados 32% do público-alvo, mas ainda faltam 10 milhões de adolescentes. É evidente que adolescentes não se acham com problemas de saúde, portanto não vão à unidade básica. Os pais têm dificuldade de levar e também por isso é que nós estabelecemos a escola como ponto focal para garantir cobertura. As vacinas contra o HPV e a meningite C estão disponíveis nos postos de saúde do SUS e podem ser tomadas durante todo o ano. Também devem se vacinar contra o HPV pessoas de 9 a 26 anos que vivem com HIV, transplantados, oncológicos e jovens que chegaram aos 15 anos e ainda não completaram as duas doses. A carteira de trabalho e previdência social agora também é digital. Todas aquelas informações que estão no documento de papel podem ser acessadas de maneira eletrônica. Basta baixar um aplicativo para smartphone. Ele é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Mas atenção, a carteira digital ainda não substitui a carteira física, mas permite consultar informações como os contratos de trabalho e os registros profissionais. E por ela também é possível pedir a segunda via do documento de papel. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Tchau, tchau.